Somente comprando na fábrica Plenitude, você leva o sofá na hora. Se tiver espaço no carro, pode levar. A pronta entrega, sofá e ganha de presente o Puff. Gente, é uma promoção que só a fábrica pode fazer. Sofás prontos no estoque pra você receber aí em até 24 horas. Ou se quiser levar na hora, vem retirar aqui no estoque. Tudo pra você deixar sua casa muito bonita no começo agora do ano, do final do ano pra receber a família. Tá tudo aqui no estoque. Você compra o Mel, esse modelo aqui, que é retrátil, por 12 parcelas de R$ 284,60. Pronta entrega. E o presente é o Puff, tá? Vem escolher cores. O Italy é o super retrátil da Plenitude. Tem vários no estoque, várias cores. 12 parcelas de R$ 574,31. Comprando direto da fábrica, você ganha Puff na compra de sofá, no Shopping Lar Center, em Telar, Interlagos, Aricanduva, Shopper Sintemplaza. Tem o Shopping Dom Pedro, em Campinas, na Raposo Tavares, em São Miguel. E loja da fábrica na Dutra, no quilômetro 203, sentido São Paulo. Compre direto da fábrica, pronta entrega.